Beleza? Bora pra mais uma? Parti pra cima aí da lama, mas tamo junto aí. Bora! Bom dia, bom dia, bom dia. Música Parti pra cima aí da lama, mas tamo junto aí. E é isso aí meu velho, mais um circuito de trilha, esse é o Train Run Ceres e hoje nós estamos em Guarabira para a primeira etapa do circuito. O sol ainda não apareceu, choveu bastante antes da largada e está com bastante debris nas serras ainda. E a gente vai para 25 quilômetros que promete surpresas, muitas surpresas, afinal o percurso está molhado, choveu bastante da madrugada de ontem para hoje, mas a gente vai assim mesmo, vai ser legal. E a gente vai mostrar tudo, simbora, vai largar. A gente vai levar o acesso aqui para a Baia, ok? Galera do 25, boa galera, boa galera, boa galera. Música 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 prepara a galera dos 25 prepara a galera dos 25 levanta a mão levanta a mão tá no mundo com a mão em cima e a gente abre a contagem 5 3 2 valeu 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 boa prova boa prova boa prova boa prova vai para o Rio meu irmão GO Sous-titrage ST' 501 Tchau, tchau. Vamos embora. Uma ladeira pela frente. Tchau, uma ladeira bem fraca ali na frente ainda. Vamos embora. É isso aí. Cara, ainda são... Estamos chegando a 1.500 de prova. E não parou de subir, meu velho. Os caras botaram para atorar. Olha. Olha a brincadeira. Olha, para quem está competindo, o percurso intermediário, os caras já passaram. Os primeiros colocados. Mas a gente está aqui, se segurando. Afinal, falta aí uns 24 quilômetros pela frente, 23. E a brincadeira está apenas começando. Olha aí. Quem tem fôlego vai à frente. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, bebê, bebê, colado, simbora! E aí, bebê! E aí! É só a golai. Vamos lá, vamos lá, mais uma. Portanto, aqui aproveitar a sombra enquanto tem o sol aí, né? Quando esquentar, lá no quilômetro dezoito, aí separa os homens e os meninos, né? Será que o sol vai aparecer, meu irmão? Já são oito de prova, oito de prova, quase dez. Choveu, parou e o percurso está assim, bem acidentado, muita lama. O tênis está muito pesado e as descidas tem que ser com muita cautela aqui, mesmo com tênis de trilha, para não se lesionar, para não acontecer algo pior. Mas está bacana, bem sinalizado, já passei por uns três postos de hidratação e a gente está aqui, estou superando. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí, ó. Essa hora é boa. Agora que vai chegando aos 19km de prova, ponto de controle, fitinha azul. Bacana demais, cara. Tá faltando nada. Na verdade, tá sobrando, porque os caras estão caprichando no reforço, gelo, isotônico, água. Fantástico, cara. E aí, falta muito pra prova, terminar? 7km. Tem alguma surpresa aí pela frente? Só coisa boa, hein? Se embora, garoto. O bacana, velho, o bacana pela prova de estreia é isso aqui, ó. Tem surpresa? Tem. Mas os caras preparam a gente, ó. A gente que agora tá no 18, a gente passou por isso aqui tudinho e estamos mais ou menos aqui, ó, no plano. Ainda vai pegar uma gracinha aqui numa subidinha, vai terminar. E pra fazer o estragozinho no final, tem essa subidinha aqui na chegada. Falta bem pouquinho, viu? Pra 19, pra quem fez isso tudinho aqui, é um sopro. E aí, vamos embora? Bora, garotinho. E aí, vamos embora. E aí, vamos embora. E aí? E aí? E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.